Gente, por causa da pandemia, nós temos mais um ano sem aquela festa, né, contagiante, nos quatro cantos do estado, no reinado de Momo. E pra muita gente, restam as boas lembranças dos carnavais passados. Eu tava tentando me lembrar, inclusive, até que eu tava no último carnaval pra valer mesmo. Pra valer, porque a gente vai se esquecendo. Já faz um tempo. O Shopping Jardins está fazendo o resgate através de uma exposição imperdível. Saudade. Balança aí. Já são três anos sem as nossas tradicionais folias carnavalescas aqui em Segipe. A festa já tem data firmada no calendário do Segipano. Mas com a pandemia da Covid, teve que ficar de lado para seguir todas as medidas sanitárias e evitar aglomerações. Mas só de ver os adereços, acessórios e todos os detalhes que lembram da época festiva, já bate aquela saudade. Muita mesmo, por conta das fantasias, que eu gosto de me fantasiar. Eu lembro, quando era pequena, dos desfiles ali pela frente do Iat Club, na Ivo do Prado. Então, realmente, bem saudoso. E para tentar conter a saudade, que já está grande, um shopping da capital está realizando uma exposição, como forma de resgate da história popular. A gente buscou trazer um pouquinho de cada cidade para comemorar. Então, a gente criou o Jardim Esfolia, onde a gente trouxe quatro municípios para contar um pouquinho da festa deles. Aqui na exposição, mostra um pouco da historiografia dos carnavais em alguns municípios segipanos. A exemplo das escolas de samba, de estância, dos bloquinhos de rua de Aracaju e os famosos festejos de Neópolis e Pirambu. Com tantos adereços e vestimentas, é difícil olhar e não ficar com saudade. A saudade do tempo que a gente saía nas ruas, que a gente podia se abraçar, mas hoje vamos para o bloco dos mascarados, com muita alegria, com muita fé no coração. Aqui em Segipe, a manifestação ganhou cara nova, com os famosos bloquinhos de carnaval, que acontecem em vários pontos da cidade e chamam a atenção de muita gente. Em Segipe, a gente pode destacar o valor do carnaval, sobretudo um marco, que é o Rasgadinho, que é um bloco popular originado no ano de 62 e que é considerado um dos mais populares de Aracaju. Esse ano, as comemorações aqui no estado devem ser mais intimistas. Famílias e amigos devem se reunir em casa mesmo. E toda a criatividade é bem-vinda na hora de receber os convidados. Essa consultora de etiquetas dá dicas bem legais de como montar uma mesa. E para alegrar o nosso carnaval, eu trouxe seis propostas aqui na nossa mesa. A primeira proposta em forma do tecido que eu usei para representar o pierrot, o PG, o porta guardanapo na máscara que nós temos. Então, o tecido, o brilho, a fantasia. Aqui está uma opção de centro de mesa com todos os itens que você tem em casa. Nessa época do ano, as pessoas procuram organizar suas casas para receber parentes, época festiva. E principalmente nesse momento que estamos vivendo, que as pessoas não estão saindo para restaurantes e estão fazendo toda essa organização, essas festividades nos seus lares. Agora o que nos resta é nos cuidar ainda mais e torcer para que esse período passe logo. Para que a animação, a alegria e muita música tome conta de todos os sergipanos novamente. Tchau, gente.